Quando eu te vejo, espero teu beijo Não sinto vergonha, apenas desejo Minha boca encosta, tua boca que treme Meus olhos eu fecho, mas os seus estão abertos Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Esse foi um beijo de despedida Que se dá uma vez só na vida Explicar tudo sem brigas E clarei o mais escuro dos dias Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembrar Você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar é o nosso final feliz Você vai lembrar, vai lembrar, lembrar sim Você vai lembrar de mim